Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, a gente trouxe três ações pra vocês estudarem para viver de renda, Catóti, pra se aposentar. Vocês adoram saber isso. Pra você, Catóti, ficar naquele iate, sabe aquele iate com aquele champanhe, ficar de boa, relax time? Oba! Meu amor, não é recomendação de compra. Estude conhecimento, é a chave. A primeira ação que eu trouxe é ela, a azulzinha, tá por aí, WEG, que hoje está sendo cotada a R$ 38,78. Vamos falar um pouquinho de quem que é a WEG? A WEG multinacional que fabrica equipamentos elétricos é uma das queridinhas da Bolsa de Valores brasileira, na B3, e entre os motivos que atraem grande parte dos investidores está o fato de que sua receita vem de fora do país, gerando capital em dólar. Volta pra mim. WEG, que é nossa, viu, Catóti? É de quem? É do Brasil! Tem uma fonte de receita grande, fornece muitos equipamentos pra fora, então tem uma receita em dólar, isso é atrativo para os investidores. Claro, porque o dólar, né, Catóti? Não é nada mal, né? Nada mal é uma das queridinhas. Agora, coloca na tela essa notícia que saiu aí da WEG. A ação da WEG está voltando ao radar dos investidores e pode ser porto seguro para 2022, avaria o crédito suíço. Entre 2018 e 2021, o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, você aí investiu na WEG, cresceu de 13% pra 30%. E aí, obviamente, é isso que está chamando a atenção, não só, né, dos bancos, mas também dos investidores. E aí, é claro que a gente traz notícias, a gente ama o Brasil, a gente ama as empresas brasileiras, olha essa notícia, coloca aí com orgulho que saiu da WEG. WEG é a melhor empresa da bolsa em 2021. Esse ranking avaliou as empresas brasileiras, que estão disponíveis para nós sermos sócios, levando em conta o que é a rentabilidade, a governança corporativa, que é algo muito importante. E aí, quem aparece na lista? Ela, a WEG. Lembrando que essa avaliação foi feita, esse ranking, nos últimos três anos. Certo, menininho? Certo. O que que se fala da WEG? Boas práticas de ESG, fonte de receita variada, quanto mais receita, melhor. Recebe uma grana em dólar, a gente falou. Eficiência, excelência, né, dos funcionários que trabalham lá, inovação, tecnologia, que a WEG tem muita tecnologia. Toda hora vem uma notícia da WEG. Então, isso tudo, a gente leva muito em conta para avaliar uma empresa. O que a gente pode ver é que, queira você, queira não, a WEG, ela tem uma boa credibilidade. Certo? Certo. Mas a gente trouxe também os indicadores fundamentalistas. Coloca aí na tela, por favor. PL de 49,75, liquidez corrente de 1,89, a margem líquida de 16,01%, o PVP em 13,66, pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 1,05%, o ROE de 27,45%, dívida bruta sobre o patrimônio de 0,13, dívida equilibradíssima, e margem bruta de 31,56%. E coloca, por favor, também, esse gráfico que é importante, a WEG, olha aí esse gráfico, por favor, paga dividendos recorrentes. E, claro, volta para cá, nós adoramos isso. Certo? Ponto positivo? Muito ponto positivo. Tá vendo o gráfico aqui, ó? Muito bom. Muito bom. E aí, tem muito investidor que fala assim pra mim, mas Carol, a WEG não é uma empresa que paga altos dividendos, como outras que a gente vai citar aqui, fica até o final do vídeo. Mas, detalhe, põe esse print na tela. O investidor que jogou ali, colocou dinheiro na WEG desde os anos 2000, olha só o retorno que ele teve. 25.753,33% de retorno. Então, esse foi um dos motivos que eu, Carol, coloquei WEG na carteira. Antes de mais nada, se você não é inscrito, inscrita no canal, vem aqui, meu amor, se inscreve, ativa o sininho e vem ficar com a gente. Agora sim, vamos para a segunda empresa. Essa segunda empresa, Catocha, eu falo muito dela, por quê? É minha visão, é minha opinião e ela é uma das minhas queridinhas, ela é uma das minhas maravilhosas ações, que é ela, a Taesa. Taesa que tem ações aí, Taê 3, Taê 4, Taê 1, Taê 11, hoje, na data de hoje, está sendo negociada a R$35,59. Vamos falar um pouquinho dela? Taesa, na tela, fala um pouquinho da Taesa. A Taesa é uma empresa que fica no setor elétrico brasileiro. Ela atua especificamente no segmento de transmissão de energia, interliga, por meio aí de linhas de longa distância, os parques geradores, as redes de distribuição de energia. A companhia possui presença em todas as cinco regiões do país, 18 estados e o Distrito Federal, e um centro de operação e controle localizado em Brasília. Volta pra mim. Então, Catoche, transmissão, excelente setor, setor mais barato, setor que não dá pra parar, tem que transmitir, todo mundo precisa de energia elétrica, setor perene, e detalhes, tem um portfólio, tá bem diversificado aí no país. Não tem como. Eu, Carol, Taesa, se vocês quiserem sentar aqui na mesa, pode sentar aqui, que a gente, né Catoche, a gente oferece um cafezinho e tudo mais, né? Pode vir. O que a Taesa tem de bom? Transmissão, ela faz um caixa ali positivo, que ela tem gastos equilibrados, mas ela ganha um belíssimo dinheiro no setor de transmissão. E, só queria te alertar, é uma boa pagadora de dividendos. Por isso que eu, vou dormir pra minha aposentadoria com ela. Indicadores fundamentalistas da Taesa na tela. PL de 4,53, ROIC de 25,67%, liquidez corrente de 2,01, margem líquida de 69,11%, P sobre VP em 1,93, pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 12,63%, ROE em 42,56%, dívida bruta sobre patrimônio em 1,07, dívida equilibrada, e a margem bruta 77,73%. Então, fica aí pra você estudar, antes de mais nada, comenta aqui embaixo comigo. Você aí, tem ações da WEG na sua carteira? Tem ações da Taesa? Compartilha aqui comigo, o canal eu tenho ou eu não tenho? Quero saber sua opinião também. E agora, coloca também esse gráfico, que a gente tem que olhar o que? Empresas, dividendos, dividendos que elas pagam? Durante um período. Olha só esse gráfico da Taesa, que é importante. A média histórica de dividendos, pessoal pago pela Taesa, nos últimos anos, é acima de 10,8%. Então, quer dizer, tem dividendo recorrente, a receita é previsível, setor perene, muito boa de dividendos aí, nos últimos anos. e setor perene, receita recorrente, isso traz tranquilidade para os investidores. Agora sim, a gente vai para a terceira empresa, mas antes de mais nada, você aí gostaria de receber um relatório, que eu acho que é gratuito, de belíssimos analistas, de uma equipe boa da Nord Research, eles sabem, eles vão lá, é gratuito, está aqui, deixa aqui gratuitamente, na descrição do vídeo, clica lá, três top ações, que eles acreditam, boa pagadoras de dividendos, para investir hoje. Não sei, quais serão essas ações? Cadastrou o e-mail, super simples, você já recebe aí, o relatório da Nord Research, muito obrigada. Terceira empresa é ela, que eu também gosto demais, Itaúsa, tem Itaúsa, final 4, final 3, aí na Bolsa de Valores, que na data de hoje, a ação, final 4, está sendo negociada, a 11 reais e 9 centavos. Vamos falar um pouquinho dela? Quem será que é a Itaúsa, aquele nome azul forte, Catochi? Fala um pouquinho da Itaúsa. Itaúsa é um dos maiores grupos privados do país, e uma das maiores empresas de capital aberto do mundo, as ações ITSA4, como um histórico de rentabilidade na Bolsa de Valores, entregando uma valorização maior que o Ibovespa. Volta para mim, de quem que é a Itaúsa, Catochi? Do Brasil também. É do Brasil! É do Brasil! Zil, zil, zil! É nossa! E a gente fica feliz de ver as nossas empresas. Coloca aí na tela o portfólio. Olha lá, Banco Itaú, está aí, Alpagartas, está aí, Dexco, tem a Eja de Saneamento, está aí a MTS, tem aí as participações da nossa querida Itaúsa. Mas, na tela, indicadores fundamentalistas, coloca aí para mim. PL de 8,36, ROIC de 16,23%, líquida escorrente de 12,16, tem uma margem líquida de 150,62%, PVP em 1,53, entregou um dividendíde nos últimos 12 meses de 2,83%, ROIC de 18,27%, e a dívida bruta sobre patrimônio em 0,13% está aí com a dívida equilibrada. Agora, muitos investidores, o Catoche, falaram assim, mas Itaúsa não está pagando bons dividendos agora. O que está acontecendo? A gente passa um ano de pandemia, isso afetou os bancos. A gente sabe. Agora, a gente tem que ver o dividendo por um período. Coloca esse gráfico na tela, por favor. E o que a gente vê nesse gráfico? A Itaúsa, ela sempre foi uma boa pagadora de dividendos. Claro, em 2020, ela diminuiu, devido à pandemia, como eu falei, pela ordem também do Banco Central, mas a média histórica dela está em alto em 4,90%. E por falar nisso, último pagamento, eu vi, claro, 12 dividendos aí. Da Itaúsa foi no dia 1º de outubro. Então, Catochinho, você é acionista da Itaúsa? Pingou aqui também, Brasil. Pingou aí, pingou aqui também. Vale lembrar que também teve aquele acordo da Itaúsa com a XP. Tem lá uma parte da XP. Cetubal falou que não pretende vender. Então, assim, o que me fez colocar a Itaúsa na minha visão não é recomendação de como. O ponto mais importante que me fez colocar a Itaúsa, para mim, ela é a Berkshire brasileira. Tem diversificação, os investimentos, é uma renda muito potente. Tem várias empresas que ela controla. Então, para mim, Itaúsa é uma belíssima empresa. Carol, você vai vender? por que você está pagando menos de vida? Eu não vou vender, vou levar ela para a minha aposentadoria. Coloca essa notícia na tela. Itaúsa planeja ir às compras e comprar negócios de até 2 bilhões de Cetubal. Segundo o Cetubal, olha lá, ele pretende ter entre 10 e 12 companhias na carteira em um período de 3 a 4 anos. 10 a 12 empresas no período de 4 anos Cetubal falou. Quer investir. Empresa que quer investir quer comprar para mim. Ótimos negócios. E você, meu amor, comenta aqui comigo. Você investe em alguma dessas empresas? Coloca aqui embaixo para mim. O que você pensa? Vem aqui conversar com a Argentina, Catoja, para os seus comentários aqui embaixo. A gente adora ler os comentários de vocês. E vou deixar um card aqui. aonde será que a Carol Dias investiu 280 mil reais em cimentes? Você sabe, né, Catoja? Eu sei. Mas você aí pode não saber. Então vem aqui e dá aquela conferida. Certo, menininho? Tudo certo. Então por hoje, meu amor, é só, mas eu volto para te encher um pouquinho mais o sábado. Um beijo de luz para você. Vô Brasil! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.